Olá alunos, tudo bem? Eu sou o professor Arthur Batista e hoje nós estamos na aula de número 16 do sétimo ano de matemática sobre os números decimais. Nas nossas aulas anteriores, nos nossos encontros anteriores, nós discutimos sobre um novo conjunto numérico. Que conjunto numérico foi esse? Foram os números racionais. O que estava presente nesse conjunto dos números racionais? O que tinha diferente? A gente viu que o conjunto dos números racionais continham as frações e os números decimais. Comentamos um pouquinho sobre as frações e agora nessa nossa nova quinzena, a gente vai dar um foco nas operações com os números decimais. O conjunto numérico dos números racionais, ele veio para definir essas operações. Quais as operações? Todas as operações que a gente já conhece, só que com esses números fracionários e decimais. Só para critério de curiosidade de vocês, aqui para lembrar, o número 0,3 é um número decimal porque eu tenho uma casa depois da vírgula. A casa depois da vírgula é o décimo. Só para a gente se situar aqui e saber sobre o que a gente está falando. Então, a gente vai estudar todas as operações com os números decimais, mas na aula de hoje a gente vai começar pelas mais básicas, que são as operações de adição e subtração. Pode ser que você não conheça essas operações por esse nome, porque adição é o que você faz, que você chama de soma. A adição é somar e a subtração é subtrair, ou você fala quantia de menos. E essa quantia de menos recebe esse termo, esse nome técnico e a quantia de mais, de somar, se chama adição. E é interessante a gente conhecer o nome correto das operações, porque às vezes no enunciado aparece e eu fico na dúvida. Se no enunciado aparecer, adicione os dois números. Adição é o que? Adição é a operação de mais, ou seja, a operação de soma. Se aparecer, subtrai os dois números. Subtração é a operação de que? Operação de menos. É a operação de subtrair dois números. Então, vamos aqui, o que é muito importante nessa aula de hoje, aqui você já está vendo esses nossos problemas, esses nossos exercícios. Pega o seu caderno, pega o seu material, anote eles aí, faça junto comigo, ou se você tiver internet, estiver assistindo essa nossa aula no YouTube, dá um pause aí na nossa aula, tenta resolver esses exercícios sozinhos e depois vai conferindo o que eu estou fazendo aqui. E qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor da sua escola, entre... Peça ajuda. É muito importante essas operações. Por quê? Como eu tinha comentado na nossa aula anterior, os números decimais, eles estão muito presentes, por exemplo, nas transações financeiras. Ou seja, quando você vai no supermercado, você está fazendo operações com os números decimais. você está somando números decimais. Você, não é sempre, por exemplo, não precisa ser ir ao supermercado, mas para receber um dinheiro de alguém ou para pagar, essas operações normalmente envolvem números decimais. Por exemplo, você pode estar pensando que isso aqui que já está aqui no quadro, isso já pode estar te dando medo. Mas vamos lá. Pense que você está aí no supermercado e você precisa comprar dois geladinhos e cada geladinho custa 50 centavos. Se você quer dois, quanto que você vai pagar? Exatamente, você vai pagar um real. Então, você precisa de um real para comprar esses dois geladinhos que cada um custa 50 centavos. Como que você fez essa operação? Você fez uma soma com números decimais. Isso já é o que a gente faz no nosso dia dia a dia. É algo natural para a gente, é algo empírico. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai aqui, a gente vai normalizar, a gente vai padronizar um modo de resolver todas essas operações para qualquer situação. Vamos lá, então. Aqui, nós temos a soma do número 0,3 mais o número 0,6. Esses dois números são decimais, porque essa, o 0, ele está na unidade e o 3, ele está no décimo. Ele, como ele vem depois da vírgula, ele é uma ordem menor que a unidade e a ordem menor que a unidade é o décimo. Como que eu posso fazer isso aqui, professor? Tem vários caminhos e a gente vai tentar discutir aqui esses caminhos. O primeiro e mais usual é o que? A gente vai montar essa nossa soma aqui. De que forma? 0,3 mais, que é a operação que eu estou fazendo, 0,6. O que eu tenho que me atentar na hora de armar essa minha expressão? Que eu tenho um número decimal somado com outro número decimal. Eu tenho três décimos somados com seis décimos. Os décimos têm que ficar abaixo dos décimos e a vírgula abaixo da vírgula. A unidade abaixo da unidade e assim sucessivamente. Se eu tivesse aqui uma dezena, a dezena tinha que estar embaixo da dezena e eu vou somar décimo com décimo, unidade com unidade. E lembrando que essas ordens de um número, elas são de 10 em 10. Então, na minha soma, eu ultrapassei 10, eu vou aumentar uma ordem. Se eu estava na ordem dos décimos, eu vou aumentar para a unidade. Se eu estou na ordem das unidades, eu vou aumentar para as dezenas e assim sucessivamente. Aqui, esse aqui nosso não é esse caso. A gente, nossa operação aqui vai estar limitada. 3 mais 6, 9. A vírgula abaixa, 0 mais 0, 0. Então, 3 décimos mais 6 décimos é o que? 9 décimos. Só fiz mesmo a soma usual. Aproveite aí, se você já copiou ou que você está assistindo, pause esse vídeo, tenta fazer as outras. E caso você esteja assistindo à TV, vamos continuar. Vamos fazer o mesmo processo. Vamos armar essa nossa conta, como a gente armou aqui, o 0,4 primeiro, mais o 0,3. Décimo embaixo de décimo, vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade. Vou simplesmente fazer a soma usual mesmo, pessoal. 4 mais 3, 7. A vírgula abaixa, 0 mais 0, 0. Ou seja, 0,7. 4 décimos mais 3 décimos, 7 décimos. Ó, outra operação aqui, vamos fazer da mesma forma. 2,4 mais 0,5. O que a gente tem aqui? O 2 é da ordem das unidades, o 4 é da ordem dos décimos. O 0 da ordem das unidades, o 5 da ordem dos décimos. Vou somar décimo com décimo, unidade com unidade. 4 mais 5, 9. 2 mais 0, 2. Ou seja, 2,9. Então, a soma de 2,4 décimos com 5 décimos, são 2,9 décimos. Ok? E nós estamos iniciando o conteúdo agora. Já é interessante vocês estarem questionando seus professores ou alguém que tenha domínio desse conteúdo aqui, para você ir entendendo as novas... o que a gente vai fazer de diferente aqui nos nossos novos problemas. porque é interessante. Eu tenho que primeiro entender o mais simples, para depois tentar fazer uma soma mais complexa. Apesar dessa soma aqui parecer um pouco mais complexa, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez o exercício anterior. De que forma? Ó, aqui agora a gente já não tem décimos como nos nossos exercícios anteriores. Nós estamos trabalhando com duas casas após a vírgula. Se eu estou trabalhando com duas casas após a vírgula, eu estou trabalhando agora na ordem dos centésimos. Então, da mesma forma usual, eu vou armar a minha adição, estando atento ao quê? Centésimo irá somar com centésimo, décimo irá somar com décimo, unidade irá somar com unidade. Cada ordem dessa, centésimo, décimo e unidade, comporta até 10. Então, caso a minha soma ultrapasse 10, esse valor eu vou aumentar a ordem dele. Então, se ele estava só no centésimo, ele vai aumentar uma ordem e ele vai para o décimo. Então, vamos lá. 6 mais 7. Aqui é muito importante a gente estar percebendo que a gente está utilizando a tabuada. Seja ela aqui agora de soma, mas a gente vai estudar as outras operações de subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz quadrada. Então, é muito importante que você esteja dominando as operações sem os números decimais. Então, caso você esteja aí um pouquinho enferrujado, porque esteja há algum tempo sem fazer essas operações, é importante, é interessante o quê? Dê uma olhada em tabuada, pratique alguns exercícios desses. Você mesmo pode elaborar, pegue uma folha em branco aí, coloque alguns números meio aleatórios mesmo. Tente somar esses números, subtrair, multiplicar, dividir. Isso vai ajudar muito você a fazer esses exercícios aqui com mais calma e com mais acertos. Certo? Então, vamos lá. 6 mais 7, 13. O que eu faço, então? Então, 13 ultrapassou o 10. Então, vai ficar o 3 e a gente sobe o número 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 2, 8. Ó, observem aqui, o que aconteceu? No 6 mais 7, eu tive 13. 13 ultrapassa 10. Então, do nosso centésimo, ele sobe uma unidade lá para o décimo. Ó, percebam, era 13. O 1 subiu e o 3 ficou aqui embaixo. Por quê? O 1, ele já é maior do que 10. Então, essa minha ordem do centésimo vai passar para o meu décimo. Continuando agora, a vírgula abaixa, ela repete. E agora eu vou somar as minhas unidades. Quem eu tenho na unidade? 2 e 3. 2 mais 3, 5. Então, a soma de 2,56 centésimos com 3,27 centésimos é 5,83 centésimos. Ok? Essa aqui já foi um pouquinho mais diferente, mas vocês percebam que se a única coisa diferente que teve aqui foi a vírgula de D+, essa é a soma usual que vocês já conhecem. O que vocês podem ter ficado em dúvida aqui, que foi na hora que eu subi o 1, é algo que já aconteceria mesmo se não tivesse a vírgula. Então, o principal aqui de diferente que eu estou tendo é a vírgula que ela está definindo a ordem do meu número. Ou seja, se eu não tivesse a vírgula, se eu não tivesse a vírgula ali, por exemplo, eu teria o número 256, ele sem a vírgula. Ele com a vírgula, ele se torna o número 2,56 centésimos. O 2 aqui, ele vale 200, ele é o algarismo da centena. Aqui o 2, ele é o algarismo das unidades, por causa da minha vírgula. Ok? Vamos continuar aqui então com o nosso outro probleminha aqui. Esse aqui a gente também vai armar da mesma forma, só que agora observem o que vai acontecer. 14,7. Eu não falei que a vírgula tem que ficar embaixo da vírgula? Então, a outra vírgula vai ter que vir aqui. Então, 2,9. Ó, eu tenho aqui 4 unidades e aqui 2 unidades. Aqui eu tenho uma dezena, aqui eu não tenho dezena. 7 décimos, 9 décimos. Vamos fazer a soma normalmente usual. 7 mais 9, 16. Fica o 6 então. Vai 1. A nossa vírgula continua. 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. 1 mais nada, 1. Então, 14,7 décimos mais 2,9 décimos, deu 17,6 décimos. Acho que aqui já se tornou até um pouco repetitivo, pessoal. Mas é dessa forma mesmo. A única coisa que eu tenho que me atentar é que a vírgula tem que estar abaixo da vírgula e somar sempre as mesmas ordens. centésimo com centésimo, décimo com décimo, unidade com unidade, dezena por dezena e assim sucessivamente. Assim, então, a gente acaba entrando na o quê? Na nossa subtração. O que vai acontecer na subtração? Da mesma forma. Eu vou colocar vírgula embaixo de vírgula e fazer a minha subtração usual igual eu já sei fazer. 9 menos 1, 8. 8 vírgula abaixo da vírgula. 0 menos 0, 0. 0,8. Agora, esse aqui, professor, não é a mesma daquela? A mesma não é. O que a gente tem aqui? Vamos lembrar lá das operações com os números inteiros. O 0,9 é maior que o 0,1. Aqui. Da mesma forma. Só que quem agora que tem o sinal de menos? O 0,9. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir o sinal. Eu sei que o 0,9 é maior, então vai ter o sinal dele. Qual é o sinal dele? Sinal de menos. E faço a subtração como se eu não tivesse o sinal de menos ali no 0,9. O sinal de menos foi só para eu definir qual que vai ser o meu resultado. Sinais diferentes. Subtrai. Conserva o sinal do maior. Quem é o maior? 0,9. Essa subtração a gente já fez. Dá 0,8. Então, a resposta é menos 0,8. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam dominando essas operações de soma e subtração. Nas próximas aulas a gente vai adentrar as outras operações. Então, assim, se você já viu que está um pouquinho enferrujado, já vamos lá revisar, já vamos para a tabuada. Isso é muito importante. Um abraço, pessoal. Até a próxima.